Salve aí rapaziada, é nóis, vem abastecer aqui ó, se liga, encontro um mano aqui que me conhece em Goiânia velho e acompanha o canal, dá ideia mano, é nóis, acompanha lá sempre o canal do cara lá, o cara se enrola mesmo e o cara é o bicho, caralho que da hora mano, tem bagulho melhor do que esse não velho, tá dando um rolê aí os caras te conhecer velho por causa de um bagulho aí que pra muitos é proibido, autos mano aí se identifica moço, essa porra não quer passar, velho se liga rapaziada, tamo ali no poço ali, abastecendo e agora não tá passando o cartão a máquina bicho, a máquina bicho tamo aí com o frentice, moleque doido, vamos aí fazer o corte e paga ele eu tinha que fazer o corte do telefone moleque, comecei nem a senha, bota fé e é isso aí, hoje nós tá brecado, já teve moto presa, carro preso, polícia enquadrando todo mundo e é nóis é no outro né é no outro lá se liga, ainda tamo dando um jet aí ó com o frentice aí que foi lá teve que ir lá comigo lá pra sacar o dinheiro porque a máquina deu problema tamo aí trazendo ele aí, deu tudo certo aí, sacou o dinheiro lá e pagou o mano aí é nóis mó da hora aí, trombar o mano aí que conhece o canal aí, sinal que o negócio tá sendo visto e só progresso pra nós aí pode crer mano falou, valeu, desculpa em qualquer coisa é nóis é nóis que a gente chama deата é no outro é nóis é você é? é